O Flamengo fez hoje o último treino antes de enfrentar o Botafogo neste sábado às 5 horas no Engenhão. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo está em segundo lugar no Grupo C, tem quatro pontos e está a dois do líder Boa Vista. Nas atividades de hoje, a Bel Braga fechou completamente o treino. A imprensa não conseguiu ver nem o aquecimento, então a gente sabe o que o Abel está preparando para essa partida. O que a gente sabe é que o time vai ser igual ou bem próximo ao que enfrentou o Bangu no último domingo. Faz parte daquele revezamento que o Abel falou de times. Então contra o Bangu, ele entrou com aquele time titular, na quarta com o time alternativo e neste sábado ele vai entrar com um time bem próximo ao Bangu. Só que agora o Abel tem à disposição a Rascaeta e Gabigol. Então o que será que o Abel vai fazer para montar esse time? Bom, antes do treino a gente teve a coletiva de imprensa com o René. O lateral falou um pouquinho sobre o clássico, disse que é diferente, é diferente entrar para o clássico, é diferente jogar um clássico. Ele disse que a mentalidade é outra, mas que o jogo é tão importante quanto todos os outros que eles vão jogar no ano. Que são jogos importantes, que no final do ano o time realmente está focado para conquistar títulos. Não só um título, mas mais de um para a alegria da torcida e também para o próprio time. O René falou também sobre o momento dele, a disputa pela titularidade da lateral com o Trauco, também pela busca nessa posição da diretoria do Flamengo. Olha aí o que ele falou. A titular é bispo do tempo. É difícil falar. A gente vai parar toda semana para chegar nos jogos e fazer o melhor para continuar jogando com o titular. Eu sei que o Trauco é um cara que desculpa o próprio do mundo, é um cara que já mostrou que tem muita qualidade. Isso me faz trabalhar cada vez mais para segurar a minha vaga. Eu sei que o Flamengo tentou ir em busca de ultralaterais e ouvir falar, mas acredito que a gente está bem servindo. E o Trauco vem trabalhando firme para responder as expectativas e espero que esse ano a gente possa ajudar aqui para conquistar títulos. O René falou sobre alguns outros assuntos que você encontra no colunadoflamengo.com. Então é isso. Neste sábado tem Flamengo e Botafogo às 5 horas no Engenhão. E você pode acompanhar a transmissão dessa partida na TV Coluna do Flamengo no YouTube.